Olá meus amores, passando aqui para deixar para vocês a primeira dica para o dia dos pais, tá? Então vai ser uma bandejinha com 6 cupcakes, espero que vocês curtam, se gostar deixe o like. Vamos para a receita? A massa é a mesma receita que já tem no canal, eu só fiz algumas alterações para a gente poder dar um sabor novo para essa massa, tá bom? Então aqui eu vou colocar os ovos, baunilha, sal, leite, óleo, açúcar e vou bater. Perdão, qual alteração que eu fiz? Eu tirei daqui 1 quarto de farinha de trigo e coloquei meia xícara de leite em pó, que eu vou colocar aqui dentro também, tá? Vou bater. Nossa farinha de trigo está peneirada, nosso fermento, agora é só misturar e colocar todo o nosso líquido. O forno já está pré-aquecido, tá bom? 10 minutinhos. Misturar. O cupcake ele fica legal numa forminha bem colorida. Tipo, a massa é escura, eu coloco na forma clara, a massa é clara, eu coloco na forma escura. Então, por causa do nosso tema eu vou usar essa cor aqui, mas eu tenho de coração, tenho de bichinho, sem bastante tema, tá? Eu vou colocar neutro, ou seja, esse preto, tá? Se você não tiver essa forma aqui, eu quando eu não tinha essa forma, eu usava essa aqui, ó. Comprei 24 idades, né? A dúzia, duas dúzias, eu usava essa aqui. Pronto, agora com essa colher aqui de sorvete, eu uso pra ficar o tamanho... Dou uma leve batidinha, tá? Pra subir essas bolhas. Porque quando fica com a bolha, a aparência não fica tão legal na hora que você vai decorar, tá? Aí eu vou encaixar aqui uma dentro da outra e levo no meu fogo. Mais ou menos 25 minutinhos, tá pronto. Nossa cobertura de leite ninho, eu vou levar tudo isso aqui no fogo, misturar bem com o fogo baixo até virar um creme. Pronto, essa aqui é a textura da nossa cobertura. O teste dela é pegar com a colher, jogar pra cima e se cair assim fácil, é porque está pronto. Ou o outro teste é quando você estiver misturando ele, as bolhas, elas vão começar a estourar com um pouco de dificuldade. Demora um pouquinho pra estourar, entendeu? Nossa cobertura vai ser creme de leite, chocolate e Nutella. O chocolate, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, as três marcas que eu costumo usar. Porém, uma eu não encontro, a primeira que eu vou deixar, não encontro no atacadão aqui da região. Essa eu usei bastante tempo lá no sul. O segundo, que eu vou colocar pra vocês aí, é o que eu uso aqui também, porém ele tá mais caro do que esse aqui. Esse aqui é o da... Ó, tá vendo o nome? Eu vou derreter no micro-ondas de 30, 30 segundos, depois junto o creme de leite e junto a Nutella, tá bom? Cupcakes estão prontos, eu coloco numa grade. Coloco alguma forma embaixo, coloco a grade, coloco eles pra esfriarem, tá bom? Pronto, o nosso chocolate já derretei. Lembrando que esse aqui é o meio amargo, tá? E não vende como recheio de... Como Nutella. Vende como creme de Nutella. Porque a Nutella tem que ser usada pura, se for recheio de Nutella, ok? Misturo. A Nutella você coloca a quantidade que você achar melhor. Ó, mas assim, ó, coloque mais de duas colheres de sopa. Isso aqui é bom fazer de um dia pro outro, é descansar fora da geladeira. Mas aí como eu quero usar ele um pouco durinho, eu vou levar na geladeira um pouquinho só, tá? Mas não é necessário, deixa que você faça a noite pra usar no outro dia. Pronto, agora eu vou derreter um pouco de chocolate, tá? Quando é pouquinho assim, eu gosto de derreter num pratinho raso, que derrete melhor. Vou usar uma forminha de acetato de coração e forminhas de letras, tá? O prato tá quente, o chocolate ele não derreteu, então eu pego, vou passando a colher aqui. Se eu sentir que tá derretendo o chocolate, eu continuo, tá? Porque se eu levar no forno de novo, no forno, no micro-ondas, ele vai acabar esquentando, queimando, ok? Pronto, agora que eu derreti, eu vou pegar um palito de dente. É bom palito de dente, porque você não tá colocando toda hora alguma coisa suja aqui que ele mofa também, tá? Vou pegar esse corante próprio pra chocolate e coloco um pouco aqui. A cor você vai vendo, tá? Coloco um saquinho desse aqui. A marca do corante e do chocolate, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou fazer só com duas bandejas, eu vou colocar aqui um pouco. Bater. Mais um pouquinho aqui. Bate, pra sair todas as bolas, tá bom? Pronto. Esperar aqui até eu terminar os outros, e ainda vai pra geladeira. Tá frio, a gente vai cortar, abrir um buraquinho pra rechear. Vocês têm a opção, vocês têm a opção de devolver a tampinha ou não. Na maioria das vezes eu não devolvo, mas hoje eu vou devolver porque a minha ganache vai entrar aqui ainda mole, tá? Eu não vou esperar ela descansar tanto. Tirei a geladeira, só viro e pronto. Então, se eu deixar descansar mais, ele fica mais firme, tá? Mas eu vou usar agora. Então, eu vou colocar na mancha de confeitar ou você coloca com o auxílio de uma colher. Rechear todos. A gente devolve as tampinhas, certo? Pega o nosso recheio, coloca na mancha de confeitar com o bife que você achar melhor, que você gostar, tá? A consistência dele é esse aqui. No caso que vai com escrito pai, te amo, te amo pai, a gente vai te colocar subindo, ou seja, vai te colocar assim, ó. Começa de fora, vai rodando e sobe. Vem da gente fazer assim, a gente fazer ao contrário, tá? A gente faz o quê? A gente começa de dentro do meio pra fora, porque a gente quer, não quer que fique tão alto pra gente poder colocar o nosso nome em cima, ok? Eu vou usar essa aqui. Então, pra não esbarrar e ficar feio no nosso trabalho, a gente faz dessa maneira aí, tá? Ó, de novo. Do cortezinho pra cima, pra dentro no caso, fica lindo. Mas, pode ser do meio, girando, pra fora, certo? Agora, é só colocar na nossa forma que a gente vai entregar. E assim ficaram. Agora, vamos comer? Boas vendas e um ótimo dia dos pais pra todos vocês. Se curtiu, deixa o seu like pra ajudar o canal.